Desde que começou a pandemia do Covid-19 em Florianópolis, os supermercados adotaram todos os cuidados e as medidas necessárias para evitar a propagação da doença, já que os estabelecimentos foram um dos poucos que permaneceram autorizados a funcionar seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde. Segundo o decreto da Prefeitura da Capital, a partir desta segunda-feira, os supermercados são obrigados também a medir a temperatura de todos os seus colaboradores e clientes na entrada dos estabelecimentos. Essa é mais uma medida de prevenção contra o novo coronavírus adotada pela Prefeitura. O local que descumprir essa regra pode ter que pagar uma multa de até R$ 2.500 e ser interditada pela Vigilância Sanitária Municipal. Os clientes que apresentarem temperatura superior a 37,8 graus não poderão entrar e o responsável pelo supermercado, na hora, deve entrar em contato com o Alô Saúde pelo número 0800-333-3233 e informar a situação. Nós queremos conclamar e solicitar a colaboração de todos os clientes que estão indo ao supermercado fazendo compras, dessa obrigatoriedade, para que colaborem, para que eles entendam o momento e possam contribuir para que esse trabalho seja feito da melhor forma possível. A partir desta quarta-feira, a orientação é válida para hotéis, pousadas e similares, que serão obrigados a medirem a temperatura de seus hóspedes. A medida vale também para as igrejas.